E aí pessoal, beleza? Já vim dar mais um vídeo aqui do canal Vila Mac, manutenção de ferramentas elétricas, mais um aspirador de pó que chegou aqui pra gente com problema no interruptor, né? Diferente do outro que chegou aqui, a gente ligava ele na tomada e ele já disparava direto. Esse daqui, a gente pressiona, ele funciona, se soltar o interruptor ele para de funcionar. Nós vamos estar abrindo ele aqui, esse é um aspirador de pó da Schultz, da Schultz, é Electro, é de 1400W de potência, né? Watts de potência. Pra abrir ele é muito simples, é muito simples e encaixado, essas partes aqui são encaixadas, esse aqui é o controle de velocidade dele, é o controle de velocidade. Se o problema for na velocidade, né? Se tiver mantendo a mesma velocidade, muito baixa ou muito alta, é só desencaixar aqui, ó. Esse aqui é encaixado. O interruptor dele é onde tem esse sinal aqui, ó. O outro lado tem um sinalzinho de uma tomada, ó. Sinalzinho de uma tomada. Esse, desse interruptor, desse aspirador de pó, é nesse sinal aqui, ó. É nesse sinal. Pra remover essa tampa, não precisa retirar nenhum tipo de parafuso. Você vai simplesmente colocar a chave de fenda, colocar uma chave de fenda, fazer um calço nela. Porque ela vai, ela vai soltar. Ó, já soltou. Aqui, ó. Aqui tá o interruptor do, o interruptor do aspirador de pó. Nós vamos tá retirando ele aqui, pra gente ver o que que tá acontecendo. Vou retirar fora aqui o interruptor. Ele é parafusado, ó. Chave Phillips. Vamos retirar fora. Só lembrando, pessoal. Não esquece de deixar o like aí, deixar o joinha. Incentiva bastante postar novos vídeos aqui no nosso canal, beleza? Isso aqui é uma capa protetora do interruptor. Isso aqui, ó. É uma capa protetora. Ó. Vamos retirar. Um conector já soltou aqui. É. Um conector já até soltou aqui. Desconectar a outra parte. Isso aqui é apenas a capa do, do conector. Do conector. Aqui tá o interruptor, ó. Agora, ó. Ele tá ficando direto. Ele não tá voltando. Esse tipo de interruptor, ele tem que... É igual o botão de TV. Você aperta, ele fica. Aperta de novo, ele tem que voltar. Vou tá dando uma olhada no outro aspirador de pó que nós acertamos. Ele... Era a mola, né? A mola tava... Tava ruim. Vou abrir ele e vou dar uma olhada aqui pra ver o que que tá acontecendo. Pra abrir o interruptor é muito fácil, ó. Fiz uma alavanca aqui. Por esse lado. Aqui, ó. Uma alavanca pelas laterais. E... Abriu aí. Interruptor. Tem que ter cuidado pra molinha não sair voando. Aqui, ó. A molinha não sair voando. Agora é só... Fazer a limpeza nele. Fiz a limpeza, pessoal. Mas, realmente, esse... Esse interruptor aqui, ele já não tem mais jeito. Será necessário outro. É... Essa molinha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. É essa molinha aqui. Eu vou tá vendo se... Ela solta aqui, ó. De dentro do pino aqui. Eu vou ver se eu consigo uma outra. Mas, de qualquer forma, aí... A gente... Essa molinha aqui, ó. Como ela tá? De qualquer forma, nós descobrimos aí, né? Consegui passar pra vocês qual era o defeito, né? O problema desse aspirador. É... Pra encaixar de volta. É... É simples. Né? Depois de montada aqui, ó. Se conseguir um novo, é só... Pressionar aqui, ó. Encaixar de volta aí. Não é necessário o parafuso, beleza? Obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo. Não esquece do like. Deixar o joinha. Vou ver se eu consigo uma outra molinha. Ou... Comprar aí um interruptor. É... Independente das duas situações, eu coloco o vídeo novamente aqui. Né? Fazendo a substituição aí. Beleza? Forte abraço. E até o próximo.